Goiás, Náutico, Marcelo Cabo, Hélio dos Anjos, dois técnicos vencedores na história do Campeonato Brasileiro. Máximo respeito à pessoa do Hélio, ao profissional, não só pela história dele no futebol, mas pelo ser humano que ele é. É uma referência para todos nós jovens treinadores. Voltou ao Náutico a partida de ontem, eu tive a oportunidade de assistir ela completa, lá na concentração. Foi um Náutico bem diferente do penúltimo jogo, um Náutico mais com a cara do Hélio, mais organizado, uma equipe muito aguerrida, com marcação de linha alta, e sabemos que o Náutico vai em busca dos anseios, dos seus objetivos, e a gente também. Eu vejo o Cabo como um treinador totalmente, totalmente preparado para dirigir qualquer equipe hoje do futebol brasileiro, das grandes equipes do futebol brasileiro. Eu posso falar do Cabo fora do Goiás, sempre foram de trabalhos muito consistentes, e no Goiás, um trabalho de recuperação, um trabalho com números significativos. Eu achei e acompanhei um absurdo questionar esse momento de pequena instabilidade dentro da competição. O Cabo conseguiu fazer o Goiás ter uma identidade de jogo, ter a sua característica de jogo, aproveitando muito bem os jogadores que ele já encontrou aí no Goiás, então é um grande adversário. O Goiás de Marcelo Cabo se recuperou após goleada diante do Vitória. O Náutico, diante do Operário, também conquistou três pontos na última rodada. Um duelo que tem favorito? Com a palavra, o comentarista Charlie Pereira. Pela campanha que faz, pelo time, elenco que tem, pela falta de problemas que a gente enxerga na equipe pernambucana, o Goiás é o favorito, mesmo jogando nos aflitos. Eu tenho o Goiás como um dos times candidatos ao acesso. O Náutico já teve essas credenciais, mas devido a esses problemas, ficou pelo caminho. Se tiver que apostar em um dos dois, é no Goiás. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Serrinha e o Náutico venceu o Goiás, na época comandado pelo técnico Pintado. O clube pernambucano era outro naquele momento da Série B. Era um outro time. O Náutico estava muito ajustado no comando do Hélio dos Anjos. Tinha o Jean Carlos numa fase excepcional, Chiesa. Só que o Náutico de hoje é um Náutico diferente. O Náutico que teve seus problemas perdeu o Chiesa devido à contusão. O futebol do Jean Carlos não é o mesmo. O Hélio saiu, voltou agora, para tentar ajustar, para tentar salvar o time de um possível rebaixamento. É um Náutico bem diferente daquele que venceu na Serrinha. Náutico e Goiás se enfrentam nesta terça. A bola rola às nove e meia da noite no Estádio dos Aflitos, com cobertura do Sistema Sagres de Comunicação. A bola rola às nove e meia da noite no Estádio dos Aflitos, com cobertura do Sistema Sagres de Comunicação. com cobertura do Sistema Sagres de Comunicação. A bola rola às nove e meia da noite no Estádio dos Aflitos, com cobertura do Sistema Sagres de Comunicação.